Muito bem, meus amigos, acaba de sair uma pesquisa que mostra que 57% dos brasileiros consideram justa a condenação de Lula e para 51%, Lula não deveria concorrer nas eleições de 2022. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco desesperançoso quando saiu a notícia de que o Fachin anulou todas as condenações do Lula e que isso seria referendado pelo Supremo. Mas, passados alguns dias, vendo a reação da sociedade, as movimentações sociais, publicações, os artigos de opinião nesses últimos dias, as pesquisas, confesso para vocês que eu estou ficando um pouco mais otimista porque cada vez mais, cada vez mais, o brasileiro mostra que a maior parte do eleitorado não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. E é justamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Não sem antes, você, você fazer o quê? Você vai pegar todas as mid-clorions do seu sangue, concentrá-las para fazer com que haja um desbalanceamento da força no botão de se inscrever no canal. Você vai fazer, você é o escolhido e você está lá, não vai trazer equilíbrio para a força, você vai ser o escolhido para trazer desequilíbrio, para trazer caos. Você vai lá, pá, você tem o high ground e você está prestes a cortar as mãos de Anakin Skywalker e fazer com que essas mãos se inscrevam no canal e clique aí no joinha, no joinha não, no sininho, para você receber as notificações. Também, né, entrar aí no nosso Telegram para você receber tudo aí em tempo real do mandato, os vídeos, etc, publicações. E o que mais? Discord? Entra aí no nosso Discord caso você queira fazer o quê? Mandar sugestão de projeto de lei. Kim, tem uma ideia genial aqui, mas por favor, né? Coisas sensatas, possíveis, né, porque tem muito, tem propostas boas que eu tenho protocolado aqui, discutido e tal, mas tem umas propostas também que, pelo amor de Deus, né, mas, sei lá, prende tal pessoa, não sou policial, sou delegado, sou ministério público, faz uma ferrovia em tal lugar, eu não sou ministro da infraestrutura, então, vamos mandar proposta boa, aquela que você acordou inspirado. Muito bem, então, 57% dos brasileiros consideram justa a condenação do Lula, ou seja, 57% acha que o Lula roubou mesmo e tem que ser condenado mesmo. 51% acha que o Lula nem deve disputar a eleição, isso significa que 51% dos brasileiros rejeitam o Lula? Não, pior, ou é melhor, 51% sequer acham que ele deveria disputar a eleição. Então, os outros 49, e dentre os outros 49, você tem aqueles que acham, todos esses 49 acham que ele deve disputar a eleição, mas, boa parte desses 49 não votaria no Lula e não quer votar no Lula, só acha que ele pode disputar a eleição. Ou seja, a gente já tem aí, e pegando os números mais recentes, tem o Data Poder, né, do Poder 360, né, o Instituto de Pesquisa, que é relativamente novo, faz pesquisas constantes, acho que é praticamente semanais, ou de 15 em 15 dias sobre a popularidade do presidente. E é bom que você já fica pegando na veia ali e sentindo a pulsação, né, diferente das pesquisas que muitas vezes, ah, sai um mês, sai em outro mês, sai dois meses, não tem como você saber se tem tendência de queda, de, né, não tem como você muitas vezes relacionar os fatos, o negócio acontece numa semana, já muda na outra, e você já não sabe se a popularidade veio daquilo, não veio daquilo, enfim. E tem demonstrado, né, que a rejeição do Bolsonaro vem numa crescente consistente, né, e também tá ali, mais ou menos, pra essa rejeição aí do Lula. O que significa que nós temos espaço mais do que suficiente, mais do que suficiente, deixa eu só ver aqui se não vai acabar a bateria do celular aqui, enquanto é um grafite, que seria uma coisa muito trágica, perder 4 minutos de fala, é um negócio muito triste, não, ainda tem 13%. Nós ainda temos um espaço, né, muito sólido, ainda temos um espaço muito bem definido de brasileiros que não querem nenhum Lula, nenhum Bolsonaro, né, vocês devem ter visto aí que esses dias fiz uma live com o Mandetta, né, e o Mandetta falou uma coisa muito interessante, que praticamente todos os atores e presidenciáveis do campo, da direita, centro-direita, ou centro, centro-esquerda ali, como é o caso do Hulk, estão se conversando. Então, o Moro tá conversando com o Amoedo, que tá conversando com o Mandetta, que tá conversando com o Hulk, tá conversando com o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, tá conversando, tá todo mundo se conversando. Claro que você tem divergências ali, divisão de mundo de cada um deles, mas ao que parece, ao que parece, você tem uma convergência ali, uma confluência em dizer, olha, o nome que estiver mais viável, né, dentre todos esses, e eu acrescentaria ainda, acrescentaria ainda Danilo Gentili, claro, que eu acho que a gente precisa fazer uma pressãozinha ali pra ele botar, porque o Danilo é o seguinte, ele, eu acho que ele é um sujeito que subestima a própria popularidade, a própria projeção. A partir do momento que ele topar, falar, ó, não, eu me coloco como pré-candidato, falando sério, pega uma equipe e tal, de gente boa, né, pega uma gente de referência em saúde, referência em educação, né, pega os nossos liberais, aí tem excelentes liberais na academia, no setor público, no setor privado, que dá pra chamar uma equipe boa, de formato. Bom, o negócio é sério, tô aqui juntando a galera. E botar o nome dele com essa equipe já, pra mostrar que é sério, botar o nome dele numa pesquisa, aí eu acho que começa uma brincadeira real, né, Eu acho que começa a sentir, ele começa a ver, e vai pontuar, não tenho a menor dúvida de que vai pontuar nessa pesquisa. E se fizer ali os seus 3, 5%, já tá no jogo. Porque se o cara tem 3, 5%, nem começou a fazer campanha, a maior parte das pessoas nem sabe que é candidato, tem um espaço de crescimento muito grande. A gente já sabe que pra tese, né, pro discurso, você já tem um eleitorado que, principalmente, votou no Bolsonaro e tá decepcionado, que eu acho que esse é um eleitorado que vai ser decisivo, né, Não acho que a esquerda eleja, né, sozinha um candidato. Ela precisaria, né, de um sujeito que votou no Bolsonaro e tá arrependido. Mas sujeito que votou no Bolsonaro e tá arrependido também não quer escolher um candidato de esquerda. Então, esse cara, eu acho que é, né, principalmente no cálculo, né, vários de nós nos incluímos, é o público central que acho que tem que servir de mola propulsora Pra buscar os votos menos ideológicos, né, que é do sujeito que não se interessa muito por política, não acompanha, né, vai lá, vota de 4 em 4 anos e tal. É um negócio que é, o que é, era, pô, da minha família, né, na Idaiatuba, interior de São Paulo, meu pai e minha mãe votavam de 4 em 4 anos, nunca falavam de política em casa. É esse o público, né, não politizado que a gente precisaria buscar, né, numa eventual candidatura aí do Danilo. Mas, enfim, isso aí é um papo que, acho que a gente precisa dar umas porradas, umas pressionadas, né, ele tá indo ali meio na brincadeira e tal. Se empurrar vai, né, mas precisa dar uma pressionada nele pra ele querer sair, pra ele se colocar mesmo e começar a falar, ó, não, vamos juntar uma equipe, vamos fazer e vamos fazer acontecer, né. Isso aqui é um alento, né, ver uma pesquisa dessa, porque apesar de no segundo turno, né, a gente ver o Lula ganhando do Bolsonaro, isso não significa que o Lula tá bem. Isso significa apenas que qualquer um ganha do Bolsonaro no segundo turno. Mas diferente do que eu havia pensado de que, inicialmente, quando saiu esse negócio do Lula, eu falei, lascou. Aí um extremo alimenta o outro, o Bolsonaro alimenta o PT, o PT alimenta o Bolsonaro, os dois são bons, a existência de um alimenta o outro, né, um cresce batendo no outro. Um só é bom, só é razoável quando comparado ao outro, um só é, razoavelmente, falar sobre gestão, falar sobre ética, falar sobre economia, um só é razoável quando você compara com o outro, né, porque os dois são péssimos. E aí eu pensei, bom, é isso, os dois vão pro segundo turno e aí o segundo turno lascou, né, muito provavelmente o Lula ganha porque o Bolsonaro tá com desgaste recente e o desgaste do Lula foi lá no passado. E o pessoal tem memória curta. Mas, o que as pesquisas mostram é que, pô, Mandetta ganha do Bolsonaro no segundo turno, o Moro ganha do Bolsonaro no segundo turno, ou seja, o negócio é ir pro segundo turno com o Bolsonaro. E agora é o grande desafio, né, acho que a gente cavar esse espaço pra tirar o candidato da esquerda no segundo turno e meter ele ali, né, o Mandetta, o Amoedo, o Danilo, no segundo turno com o Bolsonaro. E aí, aí, aí vai ser muito difícil, né, com a rejeição que o Bolsonaro tem, até o cara de centro-esquerda acaba votando no Moro, no Mandetta, no Amoedo, no Danilo, por falar, não, realmente, assim, o negócio com o Bolsonaro não é nem ideológico, assim como o negócio com o Bolsonaro não é mais ideológico, é um negócio, assim, de humanidade, né, de básico, né, do sujeito ter o mínimo de dignidade, né, não é uma divergência já ideológica. Divergência ideológica tem com várias pessoas e várias pessoas que, inclusive, são amigas, amigos e amigas minhas que, e daí, né, dividiu ideologicamente e isso aí não significa nada, né, agora, do sujeito que realmente você, né, não tem mesmo, né, vai para além da divergência ideológica, é um sujeito realmente que tá ali promovendo genocídio e acha que tá bom, né, e tá tudo certo, né, realmente sujeito um psicopata, aí a história é outra. Mas, enfim, é bom trazer esse respiro de esperança para vocês para mostrar que nós não estamos de todo perdidos.